Música Eu sou o viado cio Vamos pra brilhar! É isso aí Sou o viado cio E aí Eu sou o viado cio É isso aí Meu intenso está em dia Não devo nada na padaria A minha vida não me desaponta Sou o viado mas não é da tua conta Oscar White, pelo que eu sei Era também um tremendo que Porque que a mim é criatura Viado também é cultura Sou o viado cio Sou o viado cio E aí Eu sou o viado cio É isso aí Eu sou o viado cio Sou o viado cio Não tem nada a perder meu filho São algumas bregas Será que é isso? Diante da diminuída aqui É estranho esse nosso mundo Nem ele pode ter vagabundo Mas você é considerado praga Se disser que é um mundo da vaga Não aguento mais de polícia Só se fala em ecologia Mas ninguém lembra de uma questão Viado da extinção Eu sou viado Sou viado sim Sou viado sim É isso aí Sou viado sim Sou viado sim Eu sou viado sim É isso aí Super Feliciano! Obrigado!